Bem-vindo ao Miki Serenão Gui. Nunca diga, eu amo o verão, ou não estou tão suado assim, ou não estou em chamas, quando quiser se refrescar num dia quente. Aqui vão cinco dicas se refrescar. Dica número um. O que estão fazendo na minha piscina? Peguem! Dica número dois. Dica número três. Dica número quatro. Não fique de bobeira num frigorífico. E dica número cinco. E congelar a cidade inteira. Olha que mudança repentina. Agora você já sabe como não se refrescar. Não precisa agradecer. Te vejo. Miki, conselhos para não seguir.